Amor é severa, desejando o cunhetal para vocês Os amelhodos Os amelhodos Os amelhodos E-oh! Alô! E-oh! 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 P de pato G, de pato A De animais, de estimação Cachorro Poelhinho Que a mamãe sempre visiteu Por que estão assim ali Entre o cocô e o xixi A biddingão De estimação E-oh! 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 T-T-T-T-T-T seria genial Vê o mundo com os olhos do animal Livre, bem livre Brincar com o vento A vida é um pouco mais e mais Se a gente não for se Há de amigos, amigos Com as crianças e os animais Eu, eu Eu de pato G, de gato A De animal, de cima Cachorro, coelho Que a mamãe te definiu Por que estão aqui, ali Entre o cocô e o xixi Alô De animal, de cima Cachorro, de mundo mais feliz Já aqui, já aqui Alô Alô, atenção Feliz Natal para vocês É que entenderam o Chacrinha de todo o coração Alô Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal